No episódio anterior de DinoLand É Ignus Extruder Que é uma máquina super legal Com um toque de mágica Tudo isso aqui vai se transformar Em um plano todo de pedra E mais as paredes todas de pedra Usando aquela máquina Aqui está produzindo Muitos DNA E vamos ver o que vai acontecer Deixa eu deixar isso aqui Acho que o habitat dos dinossauros Está bem melhor agora Mas aqui vai demorar Será que ele vai nascer rápido Ou vai demorar É o que veremos É, eu preciso e necessito Fazer outras coisas Mas será que vai demorar demais Não sei Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante Aqui Arroba mod.fóssil Hum Para mim Esse dinossauro Precisa de se alimentar Como é que ele vai se alimentar? Será que tem alguma máquina aqui? Analyzer Cultura e vet Olhos aqui Interessante Vamos ver o que mais pode nos oferecer Hum Não sei Será que se eu colocar alguma coisa assim Aqui Aqui Feeder Como é que eu faço isso aqui? Precisa de Stone Iron Glass E Bucket Nossa Meu queridinho Ah 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 Ele nasceu bem na hora Oi 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 Espero que ele não me mate Né Eu não sei se eu deixo ele num lugar fechado Ou deixo ele aqui aberto Porque aqui tem Muita Água Eu tinha que até Colocar aqui um Tampar Deixa eu tampar aqui agora Aqui Beleza Vem pra cá Mas Essa área aqui Eu posso deixar Como Seria legal se eu colocasse um slab aqui Eu acho que eu vou fazer uns slabs E aí Pode ficar andando por aí Ande de boa Só não entre aqui na minha casa Porque na minha casa Pra lá já Não dá E eu E eu tenho que fazer uma porta Deixa eu fazer uma porta Uma porta Pra que? Pra que? Eu preciso sair daqui Ah Vou fazer desse lado aqui Ah Cadê a portinha? Aqui Yeah Iaiaia Tá ficando de noite Isso é ruim E outra coisa que eu também quero fazer E Muito Que eu já tinha falado que eu ia fazer antes E não deu pra me fazer É pegar As Vaquinhas Com esse safari net Eu vou fazer vários safari nets Só tem um safari net Deixa eu ver se tem como fazer mais Safari Net Ah Eu preciso dessa bolinha Dessa bolinha colorida E tem naquelas nuvens Eu sei que tem uma nuvem aqui pertinho Pertinho, pertinho Foi onde eu encontrei aquela Primeira Eu não preciso Isso eu tenho Legal 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 Cadê? Agora falta Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Vamos fazer agora Mais um couro Couro tem aqui um Sim Aê Aê E Aê Consegui Agora dá pra me colocar Duas vaquinhas E ai ai, tá de noite Nem quero saber Ah Ixi, eu tenho que fazer aquela máquina Que eu falei Fiii Fiii, isso Essa daqui Pra fazer ela É super simples Nossa, muito fácil, tem uma máquina Que eu posso utilizar Ah, mas eu não preciso Ficar gastando, eu já tenho aqui Jogar tudo aqui Fazer uma stone Também eu preciso de botão, vou usar E também eu preciso disso aqui Jogar essas Coiseiras tudo aqui dentro Que eu não preciso E esse baú aqui, esse baú, vou jogar Esse aqui aqui, mais esse aqui Esse aqui, esse aqui Hum, essa crafting table Vai ficar comigo Esse minério vai ficar Pra cá, não, aqui não cabe Aqui Nice Ai ai ai, eu também preciso Eu lembrei aqui agora Isso, vou fazendo ao longo do tempo Plantação De árvores Que eu já cansei de andar por aí Tudo quanto é lugar É, a procura de madeira Eu também quero fazer O celeiro O celeiro No meu queridíssimo Sorriso Isso, já tá aqui Beleza Agora Um botão Pra Três E também tem que ter um bucket Vou fazer um bucket Bucket Yeah Ah, deixa eu ver aqui Pra cá Pra cá O bucket E o que mais Ah, sim Isso daqui Não Bucket aqui Isso aqui Acho que eu fiz ao contrário Ah, eu fiz ao contrário Fiz ao contrário Ah, não Tá certo Tá certo Como é que funciona isso aqui Tem um Monstrengo Ih, tem Monstrengo Nossa Essas luzinhas Não tá Não tá Sendo eficiente Uai Só falta matar Matar Ah, tá aqui Ai, 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 ai Estão saindo lá de cima Hum Ih, ai, ai Tá aqui debaixo também Não Isso aqui não foi muito eficiente Tem uns nascendo aqui ainda Tirar essas tochas daqui Porque O queridíssimo Nasceu Ele nasceu Pra nossa Alegria Do Minha E do sorriso E tem Monstrengo Vindo atrás de mim Que eu vou correr Eu vou sair de perto Vou ficar longe Ah Não Ah Eu vou dormir Será que dá pra mim dormir? Eu vou dormir Espero que dê Ah Ai, que delícia Bom dia, sorriso Será que tem Hum Tricer Triceratops Plesiosar Plesiosar Não Deixa eu deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Isso aqui Esse Dilophosaurus Eu vou deixar Pra que servem Pra que servem Esses livros Deixa eu ver Hum Hum Tem muita coisa Dá pra usar Com esses livros Eu não entendi Por que que eu encontrei Esses livros Nos fósseis Tinha ossos Os fósseis E esse livro Deve ter algum motivo Ó Caixa de e-mail Que legal Ah Isso aqui Que eu tô precisando Fazer Máquinas automáticas Isso aqui não Hum Legal Tem mais alguma coisa? Não Nadinha Só isso Só isso Só isso Hum Não sei Eu ainda sinto Que tem alguma coisa Mais Tem algo a mais Que não tá Dizendo aqui O que acontece Se eu pegar Esse livro Um livro desse E pegar Mais um DNA Desse Dilophosaurus Que é o que eu acabei De colocar lá Pra nascer Do lado Dinopédia Dinopédia Será que eu consigo Pegar informações Meu dinossauro Com isso? Deixa eu clicar lá Em cima dele Ih mãe Ainda tem uma aranha Monstringo Monstringo Chuto Vai morrer Vou tirar todos Monstringo Eu tenho que subir Colocar tocha Em tudo aqui Não Vem cá Vamos ver Ah dá Eu sou a dona Nanda Play Dilophosaurus Tem zero de vidas 4.0 Ele tá Bem fortinho De vida Tem muitos corações E ele tá Com fome Coitado Ele come o que? Ovo Aquele cérebro Ixi Coitado Eu vou deixar Isso aqui Não sei Não sei se ele vai Se alimentar Dali Eu não tenho Nenhum ovo Mas eu tenho Aqueles cérebros Vou pegar Aquele cérebro E Dar para ele Que eu não quero Que ele morra Coitado Ele é igual Gente É vivo Tem esse aqui também Que eu não sei O que é Hum Vou pegar Essa escultura Veto Não Eu ainda Tenho que fazer Uma área Só para colocar Essa escultura Veto Esse daqui Também Vai ficar Bem bonito Aqui Esse Parque Dos Dinossauros Vai ser mais ou menos Que nem um zoológico Que também tem Vai ter animais Eu preciso da vaca Hum Esse chicote Esse aqui é um chicote Isso aqui não é uma vara Será que Dá para domar Algum animal Feroz Tipo Deixa eu ver Não sei Será que Esse daqui é feroz Hum Eu tenho que testar Eu tenho quatro desses Será que eu deixo Esse daqui Vou criar um ovinho Desse daqui Uma dinopédia Desse T-rex E também É Como eu falei Eu preciso Cadê Onde ficam Os meus alimentos Hum 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 Aqui Nossa Tem pouco cérebro aqui Tem muitos ovos Se bem que Eu posso usar esses ovos Também Para outra coisa Nautilus Deino Que que é isso Esses aí São diferentes Não Vou deixar aqui Esse Esse Stream E mais Esse aqui E a septum Vai ficar aqui em cima E esse aqui Aqui também Isso Eu acho que ele precisava De maçã Se não me engano Mas eu vou dar Esse cérebro Para ele Já que ele é um Carnívoro Por isso que ele vai comer Cérebro Vou deixar ele andando Por aí Aqui Você come? Come? Você não come? Pera aí Não é esse cérebro Uai Que cérebro é Então O que que você come? Deixa eu ver de novo Vem cá Ah não É outro tipo de cérebro Como é que é esse cérebro? Ai 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 Eu vou ter que te dar Os ovinhos Aqui Um ovinho para você Ai Ai desculpa 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 Você vai acabar morrendo Não Eu tenho que te dar Osso ali Naquela máquina Osso não Ovo Nossa Não 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 Cadê meu osso Ovo 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 Pegar esse ovo E deixar lá na máquina Vamos ver se dá Para colocar Vai Vai Eu estou ficando com fome Isso Aqui Vou deixar esse ovinho Nessa parte aqui Que parece ser de carnívor Oh Funcionou Será que isso aqui dá? Não Ah Então aqui tem comida para você Vem comer Vai lá comer 190 Espero que você vá lá comer Vai comer lá Senão eu vou te prender em um lugar Mais fechado para você comer Senão aqui Aqui é muito Muito amplo para você Estou achando que eu vou ter que fazer uma área Só para você É Eu vou separar Vou fazer uma arezinha Fora desse lugar Esse lugar vai ser O parque Assim Não é tão grande Eu ainda vou ter que ampliar Mais para lá Dá para ampliar muito E deixar o habitat deles Bem maior Para eles andarem para lá e para cá Fazer o que eles quiserem Eu não preciso ficar planeando Mas pelo menos Para ficar bem melhorzinho Eu vou deixar esse de T-rex T-rex Bem aqui E Este Isso Deixa eu tirar aqui Aê Já está tudo praticamente bonitinho Aqui Falta Fazer a outra Parte Deixa eu ver se tem Tem muitas Muitas Cobras Stones Ah Stones Comigo Deixar a stone Aqui nessa daqui Não Tem aqui a azul lado Tem essa daqui também Deixar Essa daqui aqui Não sei para que Esse stick está aqui E agora Sorriso Sabe o que eu vou fazer Eu vou A procura de Vaca Vaca E aqui Eu tenho as minhas mochilas Ah Ih Está cheio de coisas Tem mochila vazia também Mas eu vou A procura de vaca Quero ver O que que tem Para esse rumo Esse rumo aqui Eu não andei Oh Tem mais uma Coisa boa Aqui Tem uma coisa boa Muito boa Quanto mais Isso aqui Melhor Porque Dá para pegar Mais DNAs DNAs Eu vou ficar Cheia De DNA De dinossauros Diferentes Para Revive-los Então Está cheio Dos amigos Aqui Do sorriso Muitos Muitos Amigos Muitos Amigos Ih Não Ah não Ah não Essa ilha É muito Pequena Ah Tem outra Parte O que será Que tem Daquele outro lado Olha Tem Tem um lugar Diferente Uma floresta Diferente Eu não quero Andar muito Longe Olha Tem um Minero Diferente Aqui É um Silver Hum E esse Que é Mareia Movediça Né Não 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 é Ai Não Aqui Anoitece Muito Rápido Nunca vi Igual Está perto De anoitecer De noite Não dá Para me Andar De noite Andando Aqui É fria Eu quero Achar Uma joaquinha Lindas Vaca E olha Olha Um animal Diferente Ocelots Depois Eu vou criar Isso aqui Eu sei que Dá peixe Para eles Eu consigo Transformá-los Em lindos E fofinhos Gatinhos Ah Depois eu venho Para cá Fazer isso Oh Já estou Escutando Não era uma boa Ter andado Por aqui Ai Ai Estou com medo Estou com medo Daqui de novo Ai Vamos lá Opa Esse aqui sim Esse aqui eu não posso Passar Que eu Morro De novo Tem que tomar muito cuidado De todos os buracos Que eu Tenho mania De morrer Por conta disso Morrer não De cair Todos os buracos Cadê minha tocha Quero andar com tocha Por aqui Ai dá para iluminar Uai Que que é aquilo ali Oh Uma galinha Morreu Sol Que lindo sol Venha para mim Sol Eu quero mais Vaquinhas Vaquinhas Cadê vocês Por que vocês somem Quando eu preciso O que que é aquilo ali Eu vi alguma coisa Mais galinha Não Eu não preciso De galinha Por agora Eu tenho ovos Se bem que eu não tenho Muitos ovos Mas galinhas Eu sei onde tem E no momento Ai 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 Aquelas safarinetes Eu vou usar Para As Para as vacas Até tem Porquitos Aqui Porquinhos Ah Vou ter que Fazer uma Ponte Não 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 Todo buraco Todo buraco Assim Todo buraco Assim Não Eu vou Colocar uma tocha Espanta Bicho Espanta Não Vai Tem Ai 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 Lá do outro lado Tem mais Monstrego Vai rápido Faz a ponte rápido Ai 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 Sai Cai da baixa Cai lá embaixo Tá vindo Tá vindo Vou passar aqui Passa Ai ai Tira Ai 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 O que que tem ali Tem algumas coisas interessantes Ali Mas eu vou ficar longe daqui Ai 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 Não 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 Por que que eu to andando Por que que eu to andando aqui Por que Cadê Cadê Nossa Eu que só quero uma vaquinha Eu quero uma vaquinha Não 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 Nossa Tem outra aqui Tem outra aqui Ai Sai Sai Corre 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 Quanto mais correr melhor Corre Velocidade A mil Água Aqui eu acho que dá pra me refugiar Come 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 Ok Ah Cana 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 Vai precisar Talvez precise Nada 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 Cadê Luz Luz pra iluminar meu caminho Olha Tem umas flores Ah Outro baú Tem ossos Vou pegar todos esses ossos Aqui eu não preciso Cadê as vacas Sandstone não é Não é areia movediça Ai Tá ali Tá ali Tá ali Corre Nanda Corre Supra Supra Que você consegue A vida é bela Mas Você consegue A vida A vida é difícil A vida não é tão simples Assim Que é esse Por que é doido A vida Ah É difícil Mas a gente consegue Superar E fazer coisas Bem interessantes E é Nesse momento Que eu tô Tentando Fazer algo Pra me superar Aqui Não é toa Que eu consegui Achar o dinossauro Algo que ninguém Acreditava Ah Não Ah Que é isso Não Tem que ter um Buraco Ah Explosão Quase que me matou Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Tô sem capacete Preciso de capacete Já tô em outro bioma Diferente Bonito Esse bioma é lindo Como eu tava dizendo Ah Tem umas ovelhas Como eu tava dizendo A gente pode passar Por um momento difícil Mas Tudo isso Faz parte da vida E com as dificuldades A gente consegue Se superar Em vários aspectos Da vida Com os erros Também A gente consegue Fazer coisas bem Melhores depois Porque a gente Não vai repetir Os mesmos erros Por exemplo Eu tô caindo Em vários buracos Eu tô tentando Eu tô tentando Não cair Nos buracos Novamente É difícil Não é tão sem Não é tão sem Tem um lugarzinho Que dá pra esconder Dá pra esconder E comer Delícia Subindo Ai Ai Que que é isso Não Vai matar a ovelha Vai matar a ovelha Não Nem a mim Não vou sair daqui Deixa ele pra lá Cadê Não amanhece Logo Ih já tem uns ali Ah Tem aqui Esse aqui Não Não Esse aqui Eu vou sair correndo Não Ai tem um creeper Aqui Camuflado Ele é parece Daqueles bichos Que camuflam Aqueles Leão Ai Vai Corre 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 Coloca luz Vou colocar um monte De luz aqui Ah Pelo menos Esse aqui vai ser Meu abrigo Hum Que que é aquilo ali Ah É aquelas flores Gigantescas Ó Aqui pelo menos Eu tô um pouco segura Ah Que que é aquilo Ah Eu vou lá Eu vou Ai 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 Tem um cara Cara ali Cara pálida Monstrego Ó Bem magrelo Eu vou correndo Vai Vai Nossa Será que é aquele outro lugar Ah Sai daqui Ah Aquele lugar Onde tem Aquele Aquela Outro lugar De revivamento Outra casa Legal 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 Ih Ai ai Tem uma pessoa Moradora Que ruim Não 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 Mata Ih Caiu no buraco Deixa eu usar aqui Fazer aqui agora Uma espada Que a minha quebrou Yeah Yeah O que será que é interessante aqui Hum Hum Mais coisas boas pra mim Mais coisa boa Ai Não Acredito Não